Papai e mamãe brincam bastante com o pequeno Gabriel de um aninho, que ainda não entende a nova rotina durante a pandemia. Mas a quarentena é seguida à risca, em casa. Lá dentro eles até ficam sem a máscara, mas os cuidados com a higienização foram redobrados. A primeira coisa que a gente adotou aqui em casa é tirar os sapatos antes de entrar, passar álcool na maçaneta da porta. A primeira coisa é tomar banho antes de encostar nos filhos, ter algum contato físico. A maior preocupação é que nesse momento crítico a família vai crescer. Nicole está grávida de sete meses. A filha vai conhecer um mundo cheio de mudanças. De fato, tudo mudou. Para fazer essa reportagem, olha só, nós ficamos aqui do lado de fora à distância, observando tudo pela janela, para mostrar que no íntimo dessa família, a chegada tão esperada da pequena Alice está sendo bem diferente da gravidez do Gabriel. E é assim que eu vou conversar com a Nicole. Agora de máscara, ela conta que não está sendo fácil encarar a maternidade durante o isolamento social. É tudo muito incerto. Eu não sei se ela vai nascer, se já vai ter passado um pouco, vai estar mais ameno. Então, assim, é muito, é tipo, deixa a gente muito agoniada, porque a gente não sabe como vai ser. Criança já nasce sem imunidade, então, assim, os cuidados vão ser redobrados, que já eram os cuidados que a gente tinha com o Gabriel. Então, assim, só que agora vai ser mais. Só para vocês verem a diferença, o quartinho do Gabriel, por exemplo, está todo prontinho já, né? O quarto da Alice, nem luz tem. O partes, né? Ainda está todo incompleto. A do Gabriel, todas as compras foram feitas em lojas físicas, né? Eu pude escolher e tudo mais. E agora não, a da Alice foi tudo via online, com esse prazo de entrega maior. A digital influencer já gosta de postar o dia a dia de ser mãe. Mas virou necessidade filmar para a família ver o tamanho da barriga. Olhem isso. Senhor. As conexões virtuais têm ajudado muito nessas horas. E agora, desse mesmo jeito adaptado, por videochamada, eu vou entrevistar a Nayara e o Joseph. Pais de primeira viagem que estão se virando sozinhos com o Gael. Ele tem só dois meses. Nasceu no início das restrições de isolamento. Mas a rotina precisa seguir, sem a ajuda da família. Olha como eles tiveram que aprender a cuidar do filho. Bate-papo com a família, tutorial na internet, vale tudo. A festinha de mês-versário do Gael também foi online, por videoconferência. Hoje a gente comemora o mês-versário, né? Vou contar pra ele como é que foi o mês-versário dele, que foi todo online. Então, tinha avó, tinha amigos, tinha os parentes, todos na pelinha do computador, comemorando o mês-versário dele. Mas até agora, nada de visitas pra conhecer o filho. Só os avós. E as consultas médicas tão importantes nesse começo de vida foram complicadas. O pediatra disse que precisava te acompanhar, né? Pra ver esse ganho de peso dele. Chegamos até o primeiro retorno. E logo em seguida veio o isolamento social. E aí não bastasse essas dificuldades normais de um primeiro filho, tudo foi intensificado. E aí virou de pernas pro ar. Pais pela primeira vez, ou experientes, a sensação é a mesma. Dizê-lo, acima de tudo. Mas tirar lições de amor e ter a esperança pra que tudo melhore. O amor acaba crescendo mais, né? Que fica convivendo mais e mais, né? Todo mundo junto. A esperança é que acabe logo, pra que o Gael possa ter os primeiros passeios dele, né? É, Gael.